Na Madeira, o clima é de ansiedade generalizada, à medida que a depressão Oscar se aproxima da região. Prevêm-se 24 horas de muita chuva, ventos fortes e trovoada. No Funchal, uma das zonas mais afetadas com a tempestade de 20 de fevereiro de 2010, é, para muitos, impossível não pensar no pior. Choverá muito, com certeza que sim. A questão é qual é a concentração. Ou seja, se essa chuva é numa hora, em três horas, em meia hora, esta é algo que a previsão meteorológica não nos consegue dar com muita antecipação. No fim de fevereiro havia um acumular de água no sol muito grande. Nós tivemos três meses de chuva, praticamente. A chuva começou em dezembro e aconteceu o fim de fevereiro. E, portanto, aqui não. Nós temos tido um abrilho muito seco, maio muito seco, e, portanto, os terrenos não estão, digamos assim, com o nível de saturação de água. Estão receptivos a poderem receber água. Não há o risco do deslizamento de terras. A Companhia de Bombeiros de Sapadores do Funchal conta com 133 homens e mulheres sempre a postos, hoje em particular, em estado de prontidão máxima. Na prática, aquilo que estamos hoje a fazer de diferente é pré-preparativos, ou seja, reposicionar em termos de meios nos veículos, de forma a darmos uma primeira resposta mais rápida àquilo que venha a ser solicitado, ou às ocorrências. Mas, no fim, não conseguimos prever o que é que vai acontecer no todo. A maior parte das vezes das solicitações para este tipo de intervenções são de necessidades imediatas ou de cortes de árvores, para desobstruir estradas, ou de tirar a água de algum ponto mais sensível, no caso das inundações. Vamos evoluindo consoante as necessidades e consoante aquilo que são as ativações. E há comportamentos preventivos a adotar em períodos de alerta vermelho. Desimpedir os sistemas poliviais domésticos é muito importante. Hoje sabemos que poderão existir adufas que se levantam por baixo de lençóis de água, poderão existir lençóis de água com o risco de aquaplaning. Portanto, temos que adequar a nossa condução a todas essas e estar muito mais atento do que é normal. E expormos no menor possível ao risco. O mau tempo vai sentir-se na terra, no ar e no mar, por isso os caminhos pedonais nas serras madeirenses estão encerrados, assim como os complexos balneares.